Bom dia, então hoje estudando aqui a lição de quarta-feira, o tópico 4, prestando obediência supleta, a perguntar o que devemos aprender da atitude de Pedro diante da oposição. Em atos 5, 27 e 29, nós lemos, e trazendo-os a apresentar ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou dizendo, não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e que eles lançassem sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém por isso, né? Então aqui, a gente vê que a resposta de Pedro foi ali para bem, ela foi sincera, ela foi ali, quando é agora, eles estiveram ali de frente, né? Pela segunda vez diante daqueles homens que estavam, a intenção deles era destruir os apóstolos. Então eles não tiveram nenhum medo, eles foram ousados, né? Ousados aqui para o bem, não tiveram nenhum medo, nenhuma ousadia, como diz aqui o texto inspirado, né? Em suas atitudes, nas suas palavras, e eles falaram, a nós, a nós, né? A nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles acharam bem claro aqui qual que era a posição deles. Aqui a notinha diz assim, é nosso dever em todos os casos obedecer a leis de nossa pátria, a menos que entre conflito com as leis superior que Deus proclamou com voz audível no Sinai. Em seguida, gravou na pedra com o próprio dedo para pôr as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração a escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Então quem tem a lei de Deus, escrito no coração, né? Obedecerá a Deus em primeiro lugar, né? Do que é obedecer a Deus os homens. Sempre é preferir, né? Obedecer a Deus, né? Sem se desviar de nada, vai ser fiel a Deus em tudo, nas mínimas coisas, né? Vai ser fiel nos mandamentos de Deus. Os dez preceitos de Jeová são fundamento de todas as leis justas e boas. E os que amam os mandamentos de Deus obedecerão todas as boas leis da terra. Se ela não tem conflito com a lei de Deus, nós temos o dever de obedecer, não é verdade? Mas se as exigências dos governantes são tais que conflitam com as leis de Deus, a única questão a ser decidida é obedeceremos a Deus ou ao homem. Então, isso aqui é uma questão individual, né? De cada uma, uma questão pessoal, uma decisão pessoal. E que Deus possa ajudar nós a sempre tomar a atitude, né? Correta de obedecer sempre a Deus. A pergunta B, ela coloca a questão assim. Que explicação adicional o apóstolo forneceu a respeito do Evangelho? Revelando um segredo vital de como receber o Espírito Santo. Então, olha a continuação, então, de Atos 5, 30 até o 32, diz assim. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, aqui Pedro, ele foi, né? Como a gente viu, bem usado, que ele colocou, né? Exatamente como foi as coisas. Vocês, né? Ele foi bem usado mesmo. Vocês o mataram, o penduraram no madeiro. Mas nós somos testemunhas, né? Nós e o Espírito Santo. Que Deus concede, né? Todos aqueles que obedecem. Então, aqui ele coloca a pergunta, né? Revelando, qual que é o segredo, né? Que ele revelou aqui, vital para receber o Espírito Santo. A obediência. Então, aqui a notinha, ela segue dizendo assim, eu quis consar o corpo, a alma e o Espírito a Deus, purificando o pensamento pela obediência à lei divina, receberão continuamente nova dotação de poder físico e mental. Haverá anseio da alma por Deus e fervorosa preces por um entendimento claro para discernir a função da obra do Espírito Santo. Não cabe a nós usá-lo, mas ele é quem compete nos usar, moldando e modelando cada habilidade. Que assim seja, né? Então, aqui depois, ela conclui aqui dizendo que nós temos uma grande obra para ser feita, né? Em cada igreja, em cada lugar, todo crente, ele deve se consagrar, né? Inteiramente a Deus, prestando a obediência total. Aqui diz, coloca até aqui, cada jota, o tio, né? Da sua santa lei. É nosso dever cumprir cada mandamento de Deus. Não tirar, nem colocar nada, mas cumprir cada jota, cada lei. cada jota e cada tio da lei, não é verdade? E o Espírito presunçoso, egoísta, que leva os homens a lutar pela supremacia, deve ser expulso da alma. Toda ambição profana deve ser afastada. Então, que nós possamos consagrar a Deus e permitir que o Espírito Santo faça essa obra em nós, nos transforme, nos modele, para que nós possamos cumprir o nosso dever. Amém? Amém? Aguardo vocês amanhã.